Não foi fácil Colocar nesse papel tudo que eu sinto, amor Não foi fácil Tentar te convencer que arrependido estou Não foi fácil Ver o tempo passando e você cada vez mais longe de mim Não foi fácil Ver você rasgar os planos e partir Eu sei que pisei na bola, mas já não me importa agora Talvez a nossa história não tenha sido escrita assim Já passou, eu tô legal e vou mandar a real Se fosse amor de verdade Isso não seria o fim Não foi fácil, mas eu superei Só Deus sabe o quanto chorei 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 Não foi fácil Beijar outro alguém Demorou, mas ninguém encontrei Te amei Te amei Mas tá tudo bem Não foi fácil Colocar nesse papel tudo que eu sinto, amor Não foi fácil, amor Não foi fácil Tentar te convencer que arrependido estou Eu sei que pisei Eu sei que pisei na bola, mas já não me importa agora Talvez a nossa história não tenha sido escrita assim Já passou Já passou, eu tô legal e vou mandar a real Se fosse amor de verdade Eu sei que pisei Esse não seria o fim Não foi fácil, mas eu superei Só Deus sabe o quanto chorei Só Deus sabe o quanto chorei 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 Não foi fácil beijar outro alguém Demorou, mas ninguém encontrei Demorou, mas ninguém encontrei Te amei Mas tá tudo bem Não foi fácil, mas eu superei Só Deus sabe o quanto chorei 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 Não foi fácil beijar outro alguém Demorou Demorou, mas ninguém encontrei Não foi Te amei Te amei Te amei Te amei Mas não foi Não foi fácil Não foi fácil